Olá pessoal, aqui é o Ferrez e hoje nós vamos falar do antigo, novo, mercado inovador cultural americano underground. Eita! De tendência esquerdista, os quadrinhos culturais americanos undergrounds tratavam de coisas muito diferentes, como o rock, o movimento hippie, falava de drogas, falava, ou seja, de juventude, tinha um frescor nessa cultura underground, coisa que os quadrinhos mainstream já não traziam há algum tempo, tá ligado? Eles traziam o X em vez do C, então era comish. Esse X era de ex-rated, pra poder dar aquela ideia de pornográfico, de obsceno, afinal não eram quadrinhos convencionais. Os primeiros quadrinhos undergrounds já apareciam em jornais e revistas independentes, que também traziam resenhas, letras de músicas, ou seja, era praticamente uns fanzines. Mas o grande estopim, pra poder explodir de vez os quadrinhos undergrounds, foi aquele comic code, tá ligado? Que surgiu. Eles eram sempre feitos de forma artesanal e pelos próprios autores, então ali se formou um nicho de pessoas que curtiam esse tipo de quadrinhos. Eram produzidos e distribuídos à margem da indústria, ou seja, não eram os oficiais, né? Você não achava em qualquer banca. Na verdade, eles não tinham, assim, uma expectativa de dinheiro, eles não tinham expectativa comercial. A maioria dos caras que faziam já vivia de outras coisas, ou, mano, subsistia, na verdade, né? Todas as editoras da época eram feitas pelos próprios caras, que compartilhavam as mesmas ideias ali. Era cara louco que colocava o dinheiro em editora. Isso não sei se lembra alguém que vocês conhecem. As mais famosas eram a Printmint e a Junk Waffle, do Walden Baudet, ali de 1972. Eles eram uma empresa especializada em pôster de rock, e aí se meteram a fazer as revistas independentes undergrounds. Essas firmas prestavam conta de vez em quando pros autores, e ainda defendiam na cara dura, essa forma mais relaxada de pagar direito autoral e tal. Foi provado depois que muitos não conseguiram sobreviver da arte. O Kitchin é uma personalidade dessa época também, e ele aprendeu a desenhar sozinho. Era fã da média, e foi um cara muito importante. editor, ilustrador, foi um cara que meio turbinou essa indústria aí. Em 1960... Nossa... Quer que pare aqui, não? Ele vai ter que parar de gostar, não. Em 1969, ele fez a revista Moons, número 1. E ele mesmo fez a distribuição, andou a pé. Na época ali era na Zona Leste de Milwaukee. Foi negociando com farmácia, tabacaria, todo pequeno comércio que ele trombava, ele ia lá e negociava. O famoso Will Weissner, vivia, o pessoal viveu... Caralho, mano, essa buzina aí, mano. Não é possível não, cara. Isso é louco, mano. O famoso Will Weissner, que hoje virou nome de prêmio, o pessoal viveu falando no ouvido dele, meu, tem um novo movimento na cena. E aí até que ele foi numa dessas feiras, né, mano? Onde eram vendidos ali os quadrinhos, tinha as barracas alternativas. E ele ficou doido, velho. Ele falou, nossa, é pinto pra tudo que é lado, mano. Ele ficou em choque, tá ligado? Se você ler Will Weissner, Um Sonhador, nos quadrinhos, você vai entender tudo isso e ainda vai ter um pouquinho mais dessa dimensão. A coisa mais famosa dos comics undergrados é que eles não tinham selo de aprovação. Na época surgiu essa revista em São Francisco, ela custava 50 cents, e ela tinha, olha só, Robert Crump, William Morrow, W. Griffith, R. Hayes, Gary King, é da época de 72, 73, e era uma zona da porra, mano. Necrofilia, menstruação, zoofilia. Os caras tinham liberdade mesmo criativa, que nem eu falei, e faziam de tudo na porra da revista. E tinha a Myth, que tinha escrito na capa Internacional Comics Comperation, também da Print Mint, lá na Califórnia. Tinha uma revista que é a Tales of Sex and Death. Nem o nome passava no código de conduta, tá ligado? Também de distribuição da Print. Aí tem os clássicos, né, mano? Essa aqui, ó, é uma dos clássicos, Freak Brothers, do Gilbert Shelton. Eu tenho uma francesa, certo? E com a impressão fantástica da época, com a impressão toda deformada aqui, ó. A impressão variava na cor, né? Olha aqui a São Francisco Comic Book. Essa aqui é a Junk Wave. Um ponto importante dessas revistas é que os autores ganhavam não só pra poder desenhar um preço fixo, eles ganhavam os royalties. Embora a gente tenha falado aí que essas editoras grandes que surgiram lá na época também eram relaxadas pra pagar. Um gênero introduzido pelos comics da época era a autobiografia. Coisa que ajudou muito nas graphic novels normais, tá ligado? Depois virou comercial. Mas no começo surgiu com os comics. Eles tinham tanta liberdade pra poder fazer isso, que eles falaram, mano, vamos fazer a minha vida, a vida do outro. Então os autores falavam da própria vida. Isso influenciou mesmo a indústria normal e influencia selos importantes como o Vertigo, Black Label até hoje. Os comics também fizeram que muitas lojas importantes, as headshops, elas fossem denunciadas com frequência. E muitas se recusaram a vender também os quadrinhos. O que aumentou o lado underground do movimento, né? O que fez os seus autores também venderem de mão em mão, distribuírem em lojas que não eram especializadas e por aí foi. Logo as comics undergrounds atraíram as grandes empresas. E aí aos poucos ela começou a deixar de ser underground de verdade e se tornou comercial. E grandes nomes da época, né? Nomes em ascensão se tornaram aí mundiais. A participação das mulheres também nesse movimento foi muito importante. Muitas delas tiveram a primeira oportunidade de fazer algo relacionado com os quadrinhos nessa época underground, né? Já que a indústria tradicional não dava espaço pra essas mulheres. Então foi uma conquista importante. Apesar de todo o sexismo que tem nas histórias, o machismo exorbitante, assim, uma coisa de louco, o espaço das mulheres estava garantido ali. Garantido não, né, mano? Elas lutaram pelo espaço, na verdade, porque nunca tá garantido nada pra mulher. Tem sempre que lutar mesmo. Mas elas conquistaram um espaço bem mais fácil do que no quadrinho nacional mainstream. Bom, tudo isso passou, né, mano? Tem muita gente que é fã desses quadrinhos, eu também sou fã desses quadrinhos até hoje. Mas no Brasil também teve uma vertente bem importante desses quadrinhos, que deu origem a uma indústria própria. Nós tivemos aí chiclete com banana, níquel nausa, strip tiras, Geraldão, a própria Circo, a Ômega, era uma das revistas que eu mais gostava. Foi ali que eu descobri vários autores importantes, que pra mim são importantes até hoje, né, mas passou batida essa revista pra muita gente. Depois disso tudo, o Toninho Mendes, que era o editor geral da maioria dessas revistas, resolveu lançar a Lúcifer. Cara, aí lascou tudo a indústria. Foi com essa revista aqui que afundou toda a indústria de quadrinhos underground. Porque por causa do título, os evangélicos caíram matando. O pessoal católico aí, protestante, tipo, católico que é fervoroso, Amém! entrou também protestando nas bancas, e as bancas deixaram de distribuir logo na primeira edição. A editora da Chiclete nunca mais se equilibrou depois disso. Mas isso é pra outro vídeo, tá ligado? Eu queria dedicar esse vídeo aqui ao Toninho Mendes, um cara que construiu toda essa indústria aqui no Brasil. Bom, eu contei a história de 1973, 74, 1970, Ave Maria. E o que tem a ver com hoje em dia? Hoje em dia a gente tem uma editora chamada Comics Zone. E o nosso primeiro quadrinho tá aqui, ó, A Canção de Roland. Nós vamos deixar o link embaixo, e aí você dá uma clicada pra poder continuar essa indústria maravilhosa, certo? Ó, A Canção de Roland. Tá aqui com 30% de desconto até o dia 8. O link tá aí embaixo. É nóis! Ó, A Canção de Roland. E aí, ó, A Canção de Roland.